O São Paulo tá uma bagunça tão grande O São Paulo Se bobear ano que vem Eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser mais forte Com os retornos de Grêmio, de Vasco, de Bahia Do Cruzeiro Eu não sei não, cara Se o São Paulo não se arrumar Ele que não pense que Essa história de soberano, que time grande não cai Que uma hora cai, viu Uma hora cai porque o São Paulo tá uma zona Agora Fala, fala, Gabi Só que vai, Renato, eu só comentar que é uma pena Porque apostou tanto na Sul-Americana Acabou perdendo e se decepcionou com o Brasileirão Foi uma estratégia Meio falha Mas olha aqui A Sul-Americana dele mesmo A Sul-Americana dele Ele chegou na final, legal Mas como é que ele chegou na final? Em duas decisões por pênaltis Contra Ceará e Atlético-Goianiense, se eu não me engano Ou seja Até parece que fez uma grande campanha na Sul-Americana Chegou aos trancos e barrancos Agora isso vai acontecer Na primeira fase Diga Na primeira fase Não, não, não Na primeira fase Você que trabalhou muito tempo em jornal também É aqueles times que derrubam o editor Que você erra o escudinho na hora de publicar Aqueles que ninguém conhece É verdade É aqueles times que você tem que procurar Então não pegou ninguém até a final Então, e outra coisa Se o Rogério Sene Com essa história do Patrick Ele vai perder o grupo, hein Ouve o que eu tô dizendo No Flamengo Ele começou a assinar A certeza de morte dele Quando ele começou a tirar o Gabigol Eu me lembro de um jogo Que o Gabigol sai furioso Chuta um copinho Uma coisa qualquer E o Sene vira pra ele assim Deixa de ser infantil Deixa de ser infantil E a televisão pega isso A partir dali, meu amigo O senhor Rogério Sene começou a fazer Hora extra Já tava vencido a história Esse é outro que não sabe De gerir grupo Não sabe Porque tem um ego desse tamanho Não admite os próprios erros Só bota na culpa dos jogadores Só bota a culpa nos jogadores E olha O São Paulo vai mantê-lo Porque a tua história O Rogério Sene É o maior goleiro de todos os tempos De fato foi Como atleta era monstruoso Mas como treinador Se ilude quem acha Que ainda vai fazer alguma coisa O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 O Flamengo foi campeão brasileiro em 2020 Apesar dele Porque ele perdeu o título no Morumbi Ele perdeu o título no Morumbi Quem deu o título no Morumbi Ele é o Cássio Foi o Cássio Foi o Cássio E o meio metro de impedimento do Edenilson Se aquele gol do Edenilson ovário Ou se o Cássio toma um gol O Rogério Sene tinha saído do Morumbi Corrido pela torcida do Flamengo O Horanno Foi o Cássio E o Cássio